Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Eudora e eu espero muito que vocês gostem. Gente, a novidade da Eudora que a gente vai falar são esses três batonzinhos que vocês pediram muito pra mim falar. É o batom líquido efeito mate metalizado da linha Soul Kiss Me da Eudora. Esse aqui é os três batonzinhos, tá? Então primeiro eu vou mostrar as cores pra vocês e depois eu falo pra vocês tudo o que eu achei, tá? Temos o nude moderno, olha aqui no meu braço. Gente, tão lindo! Temos o roxo estiloso aqui no meu braço, olha. Tão lindo, gente, olha. Mores, a última coisa que eu deixei pra passar com vocês é esse aqui, o Carmin Tendência, tá? Então vamos passar. Gente, tá aqui no meu braço o Carmin Tendência, tá? E eu tô com a boca toda borrada, gente, não é por conta do batom, mas porque eu faço essa troca de batom. E aí eu tiro com demaculante e aí eu fico rosada, eu fico vermelha, como se eu tivesse beijado. É, mas ó, gente, tá vendo? Bem lindo, bem pigmentado. Esses batons, eles têm um efeito metalizado e mate, né? Ou seja, ele tem aquele aspecto sequinho, ó. Dá pra ver as marcas dos lábios, tá vendo, gente? Só que ele tem aquele ar metálico, né? Ele tem tipo um ar de pigmento, que é pigmento, é bem cheguei, né? Então eles são super pigmentados esses três batonzinhos, gente. Essas cores tá em alta agora, tá? Pra vocês saberem. A gente tem um nude, né? A gente tem um roxo e um carmin. Na verdade esse roxo é bem fechado, né? Tá vendo, ó? É um vinho. E aí, gente, essas cores tá super em alta agora, tá? Ó. Rosa também tá em alta, gente, mas esse aqui, essas cores estão super em alta agora também, tá? Dentro de todas as cores que estão em alta. Sem falar que as cores são lindas, né? Como eu já disse com vocês. É super pigmentado, tá? Desliza super fácil nos lábios, gente. Só saiu com demaquilante, tá? Eu tive que usar demaquilante pra fazer troca com o batom com vocês. E outra coisa. Ele tem um gostinho, assim... Não gostinho, gente. Não pode comer o batom. Ele tem um cheirinho doce, tá? Então eu usei o batom e ele tem um cheirinho super doce, assim. Mas só na hora, depois também some, tá? Ele não tem um cheiro de produto químico nem nada. Ele tem um cheirinho doce bem gostoso. Cada um desses batonzinhos vem 7,8ml. E agora, gente, ele está custando... Lá no site da Eudora, tá? Pra você que quer comprar. Eu comprei no site da Eudora. E eu paguei R$22,99, tá? São as três coresinhas dos batons metálicos. Tá bem aqui. Tá, gente? E eles são mate, só que ele tem um efeito metalizado nos lábios, ó. Super bonito, gente. Dá um ar super iluminado pros nossos lábios. Ó, gente. Segundo a Eudora, esse batom líquido efeito mate metalizado possui super pigmentos. Por isso que eu acabei achando que ele tem aquele ar de pigmento. Quando a gente usa pigmento no olho, ele tem aquele ar de... Ele tem um ar mais assim, tipo, metalizado, mas cheguei. E ele tem, ó, esses batonzinhos. Gente, ele tem cor super intensa, ó. Vendo? Super cheguei. Eles têm alta cobertura, ok. E tem uma textura incrível e confortável nos lábios. E, gente, eu testei ele ontem. Tá? Eu testei o batonzinho ontem. E, é, que eu posso falar pra vocês, assim, eles não ressecaram meus lábios, não escorreu, não borrou. É, eu gostei bastante desse batonzinho, tá, gente? Muito mesmo, esses batonzinhos líquidos mate metalizado da Eudora. Sem falar do efeito, que é incrível. Né? Eles são sequinhos, que dá pra ver a marquinha, assim, dos lábios. Só que ele tem aquele ar de pigmento, tá, gente? Eu gostei muito desse batom. E, ó. Só que ele sai. Ele sai, gente. Ele sai, esse batom. Ele não tem a tecnologia no transfer. Ó. Mas eu continuo de batom. Eu gostei bastante desse batom, gente. Muito mesmo, tá? Eu acho que eles valem super a pena. Eu amei, gente. Amei as cores, tá? São as cores super da estação agora. É... E, assim, pra um batom mate, ele tá até que baratinho, né? R$22,90. E eu gostei bastante, gente. Sem falar que eles duram bastante, tá? Tem uma longa duração. Eu usei o batom. Quando eu me alimentei, ele sai um pouquinho. Mas eu continuei de batom, tá? Ó. Ó. Ele sai um pouco, tá, gente? Só que ele durou mais ou menos umas 8 horas, tá? Mais ou menos, assim, em média. E eu gostei bastante, gente. Eu gostei muito desses batons, tá? Pra mim tá super mega blaster. Ah, você é extremamente aprovado. E é isso, gente. Gente, se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida. Compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem. E assim que possível, respondo. Às vezes demora um pouquinho, gente. Mas eu respondo, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Valeu, muito obrigada. Beijo e até a próxima.